Bom dia, bom dia, graça e paz, céu, renasci, Aracaju, Sergipe, minha intimidade com Deus. Momento de oração, eu oro pela sua vida para que você possa ter a mente de Cristo. Em nome de Jesus, se enchendo da Palavra de Deus, busque primeiro orar, conversar com Deus, leia a Palavra do Senhor, para que você possa falar a Palavra de Deus, declarar um bom futuro na sua vida, que hoje vai ser um dia de bênção, que essa terça-feira vai ser um dia de bênção na sua vida, seja em concordância agora com mim, e tenha essa mente, a mente de Cristo. Em nome de Jesus, que todo mal caia por terra, que você declara todo mal por terra, hoje vou lhe ver as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, dia de bênção, bênção na sua vida. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Obrigado.